Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, você já sabe, pessoal, que falta um pouquinho de cabelo. E eu decidi, pessoal, pesquisar para ver qual seria o melhor hospital, o melhor médico para fazer o imprante. Eu descobri, pessoal, o Dr. João Mansur, o melhor médico, pessoal, que eu pesquisei, como eu vi de rede social, o melhor médico do Brasil. Então eu estou aqui hoje, pessoal, para fazer esse imprante. Desde meus 18 anos de idade, que eu tenho isso, pessoal, sempre usar boné. Aí, do dia para cá, eu tirei o boné, mas, pessoal, a gente fica sempre com aquelas brincadeirinhas. Caraca, cabeça de ovo. E a gente fica meio, assim, constrangido. Então, por isso, cheguei aqui hoje, domingo, 11 de dezembro. Vai fazer a marcação agora, pessoal, para ficar um novo ombro, mais bonito para vocês aí. E amanhã, 6h30, já vai começar a cirurgia. Depois, vou mostrar para vocês como que ficou. E também amanhã, vai mostrar para vocês como que é o processo de operação. Tá bom, gente? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal, acabou a cirurgia agora. Estou tranquilo, de boa. Olha aí como é que ficou. Estou sentindo nada, né? Nem vi, para a cabeça, nem vi. Foi bem rápido, né? Bem rapidinho. E estou muito feliz, né? Muito feliz. Equipe muito boa, né? Muito boa. Pessoal, acabei de lavar o cabelo aqui, né, gente? Fiz a cirurgia ontem, cedo, né, pessoal? Vim que hoje lavar o cabelo meu, né? Olha para vocês como é que ficou aí, né? Agora, vamos ver o resultado, né, gente? Depois vamos ficar bem cabeludão, hein? Bonito, né? Mais bonito. Que novo, né, gente? Para mim fazer esse implante, né? Eu pesquisei bastante, bastante, né? Porque a gente não pode sair em qualquer um, né, pessoal? Então, eu pesquisei bastante. Procurei qual o melhor médico, qual o melhor hospital. E eu encontrei, né? O hospital João Mansu. A cirurgia do Almir foi muito rápida. Por quê? Porque ele dormiu o tempo todo. Então, ele nem percebeu que foi operado. Não sentiu dor nenhuma. Isso é muito importante. O transplante de cabelo consiste em retirar cabelos aqui de uma parte e transferir para lá. Isso significa que onde ele é retirado, ele não nasce de novo. Ele foi transferido. Então, a programação tem que ser muito bem feita. E no caso dele, nós fizemos uma furação inédita com escaneamento a laser, que fura muito rapidamente o couro cabeludo. Isso é muito importante, porque a cirurgia transcorre de uma maneira muito mais rápida. Além disso, ele operou dormindo, sem sentir dor e sem sangramento, porque a pressão foi rebaixada. A área do fute já está praticamente cicatrizando e a do fute, esses pontinhos serão retirados com seis dias. Praticamente, não ficará cicatriz nenhuma. Isso depende muito também do couro cabeludo do paciente. Quando existe uma boa elasticidade, o folículo é mais grosso, praticamente soma a cicatriz. É uma cirurgia que transcorreu muito rapidamente e muito tranquilamente. Pessoal, eu, sinceramente, não senti nada. Quando eu acordei, eu achei que ia começar. Já estava pronto. E o melhor de tudo é o resultado. Eu gostei. Minha esposa amou. Meu filho amou. Coloquei um vídeo, pessoal, na rede social minha. Está todo mundo falando que eu sou o Tom. Já é mais novo. Eu enjuvenesci mais. Então, eu estou satisfeito. Eu estou feliz. O meu seguidor está feliz. Por quê, pessoal? Porque eu soube escolher o melhor hospital de fazer. Então, a gente não pode, pessoal, como é uma coisa muito arriscada, não pode sair fazendo em qualquer lugar. Pesquise direitinho antes de fazer. Né, pessoal? É uma coisa que, para mudar a sua estética, para amar a bruta, então, faça bem feito. Né, pessoal? Assim que eu sempre fiz minha vida. Procuro fazer sempre bem feito para você não arrepender depois. E também não tem problema, né, gente? Porque esqueça hoje. É muito importante que a cirurgia transcorra no ambiente hospitalar, com toda segurança, para que você tenha conforto também. Pessoal, vocês aí que gostou, igual eu gostei, né, pessoal? Se vocês quiserem fazer também, pessoal, vocês vai aqui, pessoal, né, no Mansu Transplante Capilar, o canal no YouTube, procura, pessoal. Vocês vão ver os comentários das pessoas que fez muito satisfeito. Eu, pessoal, procurei lá, achei, né, vi os comentários das pessoas todos satisfeitos. E eu, Almi Rogério, vou ser um dos que vou comentar lá também, né, pessoal? Porque eu tive a prova viva, né, que realmente é o melhor médico do Brasil, pessoal. O melhor médico do Brasil, com certeza. A minha esposa vai falar assim, Almi, você tem coragem? Não, vai doer muito. Não doeu, pessoal. Não doeu. Olha, fiz onde eu vou comer? Eu tô aqui de boa aqui, né, sorrindo. Tô de boa, viu, gente? Faça, pessoal. Faça que vale a pena, viu, gente? Vale a pena.